A cerâmica Cristofolete está localizada em Rio Claro e tem 250 funcionários. Estamos produzindo hoje de 950 a 1 milhão de metros quadrados mês. Nós estamos na Revestir esse ano apresentando seis novos lançamentos para 2008. Junto com esse lançamento nós estamos também apresentando a expansão da nossa empresa em mais 500 mil metros quadrados já para o segundo semestre. Nós estamos trabalhando no mercado externo. Nós temos representação no Caribe, na América Latina, na América Central. O nosso objetivo é ampliar ainda mais com essa nova produção. A CRI da China Central nos últimos centenares. Legenda por Sônia Ruberti